É isso aí galera, fomos convidados aqui para a missão trem de pouso. É aquela missão que eu quase sempre me dou mal. Ai caramba, quase que eu sou atropelado aqui. Vamos lá, hein. Pegar o carro aqui. Caramba, a gente está longe da parada. Entrei, entrei. Vambora, vambora. Será que eu peguei o caminho melhor? Não sei, na verdade agora para esse local eu não sei se tem o caminho melhor. E um caminho pior, né. Eita. Caramba velho, os NPCs estão chegando junto, hein. Parece a hora do Rush aqui, velho. Não é meio dia não galera, vocês estão de madrugada, vocês estão aqui para casa dormir. Olha o outro aqui. É galera, o trânsito está pesado, mas a gente chega lá com certeza. Vamos embora, agora vamos pegar a Highway. Eu não vou dirigir no GTA, velho. Principalmente no carro super. Você fica muito rápido. E a adrenalina, né. A qualquer momento pode vir alguém bater. Ou você bater em todo mundo. Bom, essa missão, pista de pouso, galera, consiste no seguinte. A gente vai para a pista de pouso lá do Trevor, né. Para quem fez o offline sabe quem é o trânsito. E chegando lá tem três ou são quatro aviões que a gente tem que roubar e entregar num hangar que fica perto das dotas. O lance é que tem uma galera que vai tentar atrapalhar a gente, uns mercenários lá para matar. Quando você pega os aviões, vão vir os helicópteros, uns buzz antes de ataque, tentando também matar você. E enquanto você está tentando tirar os aviões, os NPCs, simplesmente chegam e estacionam o carro na sua frente. Eita, isso aí. Estacionam o carro na sua frente, velho. Aí é complicado. E tipo assim, você mata o NPC, tira o carro e vem outro e estaciona o carro também. Quer dizer, muito complicado. Como eu cheguei primeiro, eu cheguei com até uma galera aqui. Eu cheguei primeiro, eu vou tentar ficar vivo por mais tempo. Aí tem um camarada aqui comigo também. Não, eu posso ir de sniper. Acabou já o fato da gente querer ir em silêncio, né? O cara já avisou que a gente está aqui com a Rocket. Simplesmente isso. Mas vai daí ter uma galera aqui já, hein? Para de atirar em mim, rapaz. Você é louco? Caramba, caramba. Cadê o cara, velho? O cara já morreu. Ah, velho. Tomei um tiro, bicho, na cabeça. Olha lá. Ele está bem fora da pista, hein? A estratégia dele foi a seguinte. Jogar uma bomba e sair correndo. Para a galera vir atrás dele. E tem uma galera aí atrás de você, hein, bicho. Nós éramos seis. Agora... Agora tem essa galera aí para finalizar. Mas também eu já deitei em um monte, hein? Tem esse e mais um ali atrás, né? O cara está vivo ainda. Agora apareceu mais uns três ali. Caramba, cadê os outros, velho? Aí, já apareceu mais gente para ajudar. O cara apareceu e já morreu, velho. O cara veio de moto, tomou um tiro e morreu. Está no hard, com certeza. Eu também morri com um tiro, só que eu tinha tomado uns três, velho. Aí, esse cara aqui é bom, hein? Ele já vai de jatinho logo. A tática dele é matar todo mundo primeiro, que é o mais seguro a se fazer, e depois... De onde que ele veio, velho? Achei que ele tinha linda do Forte Zancudo. E depois de matar todo mundo, foi entregar os aviões, velho. Vamos esperar que a galera não destrua os aviões. Agora só tem três. Ele já está chegando lá, já. Vai ter que usar a metralhadora, meu amigo, para não destruir os aviões. Chegou já, é só abaixar agora. Uai, você destruiu os aviões, velho. Viaja. Não, ele destruiu todos os inimigos. Se bem que a gente já tinha matado a maioria deles, né? Então... Não tem problema, não. Ah, ele vai pegar o cara ali atrás, ó, velho. Ah, entendi. Olha só, velho. O cara é bom mesmo, hein? Pô, já é a segunda missão que eu faço com esse cara. E esse cara finaliza praticamente sozinho a missão. Cuidado, hein, bicho, que essas bombas estão chegando perto dos aviões ali. Olha lá, não falei? Os NPCs deixam os carros ali na frente. Olha lá, brother. Ele está atirando direto nos aviões. Deve ter um inimigo lá dentro, então, né? Cuidado, bicho, essas bombas vão destruir os aviões. Ah, tá. Ele está só esperando que chegue o cara para pegar o avião e vazar. Caramba, ainda tem um que está lá longe, velho. Esses caras tiveram pontos o suficiente para já pegar os aviões e entregar. Caramba, deu duas arrajadas no cara e o cara ainda está vivo. Aí, ele morreu queimando. Olha, tem mais inimigo ali. Poxa, o cara é ejetor, velho. Que viagem. Mano, agora é só pegar os aviões... É, aí, ó. Eu não falei que você ia destruir? Só tem um avião agora. Ih, caramba, está vendo helicóptero de tudo? Pô, tá, pado, bicho. É, tira esse caminhão daí primeiro para o cara decolar. Vamos lá, velho, o que tu fez? Tá, pega aí teu avião, teu Nidra e a hoxa. Você tem só quatro helicópteros para matar e o carneto vai começar a tirar já já em você. Ó, tá meio fumaçando aqui atrás, hein, bicho. Vamos ver, hein. Eu acho que teu jato vai explodir, né, por nada não, mas... Tenho quase certeza. Ó, o avião já virou para a esquerda. Caramba. E aí, o camarada do avião. Ih, né, por nada não, mas eu acho que ele não vai conseguir, não. Já era. Os helicópteros estão metralhando sem parar, ó. O avião já está fumaçando. Nossa. É, ele foi invencível? Eu, pelo menos, eu vi ele tomando uns três tiros de míssil. Esse cara não vai morrer, não, velho. Ah, aquele outro cara ali que está esperando lá, ele está parado, velho. Opa, míssil, míssil. Ele chega pertinho. E o cara desvia, ó. Não, é, o cara não é mal, velho. O cara é bom. Mas aí, na moral, são quatro helicópteros contra você, velho. Não sei não, hein. E você ainda vai ter que pousar o avião. Ó, tiraram a bomba. Não pegou outra. Cadê? Não pegou de novo. Não pegou. Caraca, velho. O cara, o cara desvia na hora, velho. Ó, tem que pousar ali, hein. É, o cara está fazendo as manobras. As manobras de piloto de combate, velho. Ah, com o mini mapa, só tem helicóptero vermelho, velho. Vai ter um monte. Vamos ver se ele vai conseguir pousar. Se ele baixar o trem de pôr, não é que o cara vai tentar pousar aqui mesmo agora? Ih, virou suicídio. Desligou o motor e ligou de novo. Olha lá o tanto de helicóptero, velho, que foi ali. Na cola do cara. Caraca, velho. O cara é o Aiz dos Aiz. Ih, ele se suicidou. Ou não. Aí, eu não falei que o banezão estava parado? É isso aí, galera. Estamos aqui na missão explosiva, hein. Me chamaram, mas o cara que me chamou saiu fora. E aí, depois, entrou outro. Bom, de qualquer forma, eu vou fazer isso aqui. É uma missão muito simples. Dá para fazer rapidinho. É só chegar e atacar uns explosivos nos carros aqui, ó. E depois vazar. Então, mano, cuidado, é claro, para não chegar muito bombadesia aqui, beleza. Ó, como você só pode usar cinco, você bota do lado que vai matar o outro carro também. Dois. Três. Quatro. Agora, vamos sair fora. Filho da mãe, velho. O cara explodiu comigo ali do lado, velho. Agora, a polícia vai vir, né. Vamos lá. Agora, tem que ir até a concessionária. Vamos sair aqui por trás. Ué, a polícia nem veio, velho. Eu aqui não estava no easy, não. Estava no normal, hein. Vamos ver. Pô, o cara podia ter me matado, velho. Explodiu as bombas comigo ali do lado, não esperou nem eu sair. De vez em quando, você faz as missões com os camaradas assim. Você é meio afobado, né. E aí? Caraca, arrebentei meu carro. Mas concluir a missão, né. É o mais importante. O importante é que essas missões são rápidas, galera. E elas dão grana. Então, se você quer juntar dinheiro, principalmente por causa da nova DLC agora, vale muito a pena. Mas uma missão concluída aí pra vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até o nosso próximo vídeo, galera. Valeu!